Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros de Direito Imobiliário, entre eles esse aqui, Direito Imobiliário de AZ, é o manual, é a doutrina mais completa hoje de Direito Imobiliário, você vai adorar, quem conhece sabe o que estou falando, nós falamos de todos os assuntos de Direito Imobiliário, por isso o nome é Direito Imobiliário de AZ. A editora é a JH Mizu, uma editora reconhecida, renomada, que tem tudo, que tem desenvolvido nesses últimos tempos, feito com muito carinho para você que é leitor. Então, acesse o site, acesse também as melhores livrarias, você consegue comprar também esse manual, esse livro, essa doutrina, tá bom? Muito carinho, foi feito com muito amor para ajudar você a ter a alta performance dentro do Direito e Mercado Imobiliário. Vamos juntos aqui, quero bater um papo com você. Professor Júlio, por que Direito Imobiliário nós não aprendemos na faculdade? Realmente, a graduação, eu sempre fui crítico nesse sentido, a emenda, o cronograma de ensino da graduação do curso de Direito é muito ruim, ruim, fraco. Normalmente o professor de Direito Civil, ele vai dar aula de Constitucional, o de Constitucional vai dar aula de Civil, o Direito Penal vai dar aula de Trabalho, ou seja, existe uma confusão. E você sabe por quê, né gente? Onde tem ser humano, tem interesses, tem favor, é uma bagunça. E, claro, tem professor que negue, ele vira e fala, não vou dar aula de Direito de Trabalho, sou professor de Direito Civil. E eu defendo muito esses professores, parabéns para vocês, professores que de fato respeitam sua carreira, respeitam seu nome e respeitam também o seu aluno. Mas muitos não, pelo fato de precisarem, né? Os honorários, o salário, eles acabam aceitando dar aula de um tema, de um ramo, que talvez ele não tenha domínio. E isso faz com que o curso de Direito fique cada vez pior. A culpa não é dos professores, a culpa é dessas grandes instituições que não respeitam os alunos. Você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, nós não temos Direito Imobiliário nas grades, nas emendas. Algumas instituições criaram essa matéria nos últimos anos, algumas com uma matéria facultativa, online, que também não ajudou muito. O Direito Imobiliário, ele é muito prático. Diferente de outros ramos, ele corresponde sim à realidade. O Direito Imobiliário, ele é foco no resultado. Que é registro, regularização, desocupação, locação, despejo. Então, não é um direito que filósofa muito, que usamos a filosofia, conceitos teóricos. Claro, todo ramo tem conceitos teóricos. O Direito Imobiliário não é diferente. Mas nós temos uma aplicação mais focada na prática. É o que eu gosto muito no Direito Imobiliário. Porque é um ramo muito prático. Ele corresponde à realidade. Diferente de outros ramos, que é uma teoria que não existe. Para ajudar, nós temos o Direito Imobiliário como segmento do Direito Civil. Porém, possui conceitos e princípios próprios. Eu sempre defendo isso nos meus livros. Direito Imobiliário é multidisciplinar. Mas a confusão aparece, porque o nosso Código Civil, que na minha opinião, horroroso, ele tem conceitos equivocados. Um exemplo que eu sempre dou nas aulas é a respeito da posse. A posse aparece dentro do capítulo de Direito das Coisas no Direito Civil, no Código Civil. E a posse nunca foi, nunca será considerada somente Direito das Coisas. A posse é Direito das Coisas, é Direito das Obrigações, a posse é sui generis. Nós temos até um enunciado da 5ª Jornada do Direito Civil, enunciado 492, que esclarece que a posse é um direito autônomo, um direito exclusivo. Então, olha como o Direito Civil não ajuda com os seus conceitos, muitas vezes, no Direito Imobiliário. Outro detalhe, outra dúvida, que sempre aparece na aula, é em relação à ação de educação compulsória. Ah, professor, eu ganhei a ação de educação compulsória, então o cartório é obrigado a registrar. Para com isso, doutor, doutora. O cartório não é obrigado a registrar nada, a verbar nada, mesmo que seja uma decisão do juiz. Ah, mas eu aprendi na faculdade que é crime e desobediência. Lindo na teoria, na prática não funciona. Você precisa lembrar que o Direito Imobiliário, ele tem como resultado o Direito Registral. E o Direito Registral, os oficiais de cartório, nada mais, nada menos, são o quê? Delegados. Isso mesmo, delegados, oficiais. Eles recebem a delegação do Tribunal de Justiça. Quando eu falo de cartório, estou falando do judiciário também, do Poder Judiciário. Claro, é extrajudicial, mas é judiciário. É delegação do Tribunal de Justiça. O cartório, sim, o oficial, pode negar o pedido, o ofício, a ordem, a medida judicial, a decisão judicial, claramente. Basta fundamentar o porquê está negando e basta também aplicar o princípio da autonomia. Então veja, olha como nós fazemos confusão, teoria e prática. Então você que quer conhecer o assunto, o Direito Imobiliário, eu convido você a participar das nossas aulas. Estamos sempre evoluindo constantemente para uma alta performance, tá bom? Venha conhecer as minhas aulas, minhas palestras e os meus cursos com muito carinho e amor, de forma didática, feito para que você possa, de fato, ajudar o seu cliente. Tá bom? Eu espero você e até a próxima aula.